Parece que a paz está selada entre Bruno Lopes e uma parte da torcida, viu? Isso porque dias depois de comemorar um gol mostrando o dedo do meio, o jogador foi até a sede da Mancha Verde e gravou um vídeo se desculpando. Bruno disse que sempre honrou o Palmeiras e que nunca se achou superior à entidade, por isso desejava o mais sincero perdão aos torcedores. De acordo com a diretoria do Palmeiras, a decisão de ir até a quadra da Mancha Verde foi do próprio jogador, pois o perdão já trata esse assunto como encerrado. ảmÓs pela fiverse. Aparente o然后... ... ... ...